A Ferrari e vários admiradores vão render uma homenagem silenciosa a Michael Schumacher esta sexta-feira, o 45º aniversário do antigo piloto de Fórmula 1. A homenagem deverá realizar-se em frente ao Hospital de Grenoble, em França, onde o as do volante está a ser tratado depois de uma queda de esquí. Aquele que é o piloto com mais títulos na história da Fórmula 1, com 91 vitórias, sofre de uma lesão cerebral e foi operado por duas ocasiões, desde o acidente do dia 29 nos Alpes franceses. As autoridades judiciais de Albertville abriram um inquérito para determinar com exatidão as causas do acidente. Pelo menos duas hipóteses estão a ser consideradas, a eventual velocidade excessiva ou uma hipotética falta de sinalização numa zona perigosa, mesmo se a Schumacher esquiasse um setor fora de pista. A última informação clínica disponibilizada na quarta-feira indica que Schumi, como é conhecido pelos fãs, encontra-se estável, mas com prognóstico indeterminado.